Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Estamos iniciando a nossa aula com a disciplina de matemática, vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 60. Nós vamos ver hoje gráficos de colunas agrupadas. Nós já estudamos os gráficos, nós vimos que ele pode ser categórico, ele pode ser numérico, e hoje nós vamos estudar um gráfico de colunas, só que agrupadas, tá? Nós vimos que o gráfico, ele serve para quê? Para coletar dados, né? Nós, geralmente, é feita uma pesquisa para que a gente possa montar o gráfico sobre alguma coisa, sobre preferência de algo, tá? Então, nós vamos ver ao longo da atividade o que foi montado. Vamos lá. Após pegar as pilhas, Ita e sua mãe foram até o corredor de massas para a boca. Lá, havia um funcionário conversando com os clientes sobre a preferência deles por determinados sabores desse produto. Por que você está fazendo essa pesquisa? Sabendo do que os clientes mais gostam, é possível fazer promoções para aumentar a venda de determinados produtos ou, então, parar de vender aqueles que não são a preferência deles. Veja as questões utilizadas pelo funcionário para fazer a pesquisa. Pesquisa de preferência de sabor de mistura para bolo. Qual é o seu sexo, né? Para responder se é feminino ou masculino. E qual o sabor de mistura para bolo é o seu preferido? Número 1. Após a coleta de dados, o funcionário montou o seguinte gráfico, com base na primeira e na segunda perguntas do questionário. Observe o gráfico e responda as perguntas a seguir. Na página 61, já vem o gráfico sobre a preferência de sabor de mistura para bolo do mês de agosto. O azul é o sexo feminino e o amarelo é o sexo masculino. E aí no gráfico, o que vocês observam? A quantidade de votos que nós temos de 0 a 35 e os sabores, né? Os sabores, chocolate, abacaxi, coco, fubá e limão. Então, através dessa pesquisa, através desse gráfico, vocês vão responder a atividade, tá? Essa aqui é a letra A. Em que mesa a pesquisa foi realizada? B. Qual é o sabor de mistura para bolo preferido pelo sexo feminino? C. Qual é o sabor de mistura para bolo preferido pelo sexo masculino? D. Qual é o sabor de mistura para bolo preferido pela maioria dos entrevistados? E. Qual é o sabor da mistura para bolo menos apreciado pelos entrevistados? Você percebeu? O gráfico apresentado pelo funcionário tem duas colunas por sabor de mistura de bolo. Um gráfico com duas ou mais colunas por item pesquisado é chamado de gráfico de colunas agrupadas. É o que nós estamos estudando. Quando nós estudamos anteriormente os gráficos, nós vimos que ele tinha apenas uma coluna. Nesse gráfico aí nós estamos vendo mais de uma por sabor, né? Então, por isso que ele é chamado de gráfico de colunas agrupadas. Vamos lá. Segundo. Complete o texto a seguir que apresenta a conclusão a que o funcionário chegou observando os dados coletados na pesquisa. A maioria dos entrevistados prefere a mistura para bolo de sabor. A mistura menos apreciada pelos entrevistados é de sabor. Vamos verificar sua compreensão. Número 3. Observe o gráfico que indica o sabor de suco preferido pelos clientes do supermercado em dois meses diferentes. Depois faça o que se pede. Aí ele dá os dados no gráfico e em seguida vem as perguntas relacionadas ao gráfico. Letra A. Qual foi o sabor de suco preferido dos clientes no mês de julho? B. Qual foi o sabor de suco preferido dos clientes no mês de agosto? C. Qual é o sabor e maior preferência dos clientes? D. Qual é o sabor de menor preferência dos clientes? E letra E. Quais são os sabores que tiveram aumento de preferência no mês de agosto? Na letra F, na página seguinte, quais são os sabores que tiveram diminuição de preferência no mês de agosto? Letra G. Na sua opinião, quais são os sucos que devem ter menos espaço na prateleira do supermercado? Número 4. Agora é sua vez de ser um pesquisador. Faça uma pesquisa sobre a preferência de suco de alguns alunos de sua escola. Siga as etapas abaixo. É o que é que ele pede. Primeiro, monte o questionário da pesquisa em uma folha, sulfite ou no caderno. Em seguida, escolha 20 colegas e aplique o questionário. Anote as respostas do mesmo modo como você aprendeu em anos anteriores. Montem um gráfico de colunas agrupadas com os dados coletados, sabor dos sucos e quantidade de colegas por sexo que você escolheu cada sabor. Olha só. Como nós não estamos em sala junto dos colegas, nós iremos fazer essa número 4 juntos, tá? Iremos fazer na nossa aula ao vivo. Todo mundo vai, né, um vai montar o seu gráfico e nós vamos ver a preferência de cada colega e aí vocês vão montar o gráfico de vocês, tá? E caso vocês não consigam, né, assistir a nossa aula ao vivo, aí vocês fazem com alguém de casa, com a família, tá bom? 5. Escreva a seguir um pequeno texto apresentando a conclusão a que você chegou observando os dados coletados. Na atividade anterior, então a 4 e 5 nós iremos fazer. Depois de conhecer o objetivo das pesquisas realizadas no supermercado, Ita foi a sessão de eletrodomésticos com sua mãe para olhar os preços das geladeiras, pois a deles, além de ser antiga e consumir muita energia elétrica, havia quebrado. Aprendendo o valor das coisas. Aparelhos movidos à energia elétrica em casa. Em uma casa, há muitos aparelhos eletrodomésticos que proporcionam conforto, mas que também podem elevar o consumo de energia elétrica da residência. Pense na sua casa. Quais aparelhos que existem nela utilizam energia elétrica? Você sabia que é possível reduzir o consumo de energia elétrica observando atentamente o eletrodoméstico na hora da compra? Os aparelhos eletrodomésticos possuem a etiqueta de identificação, chamada Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, como as que você pode ver abaixo. Essa etiqueta indica quão econômico esse aparelho, de acordo com a letra de classificação. A mais econômico é menos econômico. Observe as etiquetas de duas geladeiras que Paraportira viu no supermercado e assinale. E aí, vocês estão vendo aí, né? E aí, ele pede. Pesquise na internet o consumo de energia de cada um dos aparelhos que você mencionou na atividade 1. Traga as informações de consumo para a sala de aula, junto com seus colegas com a ajuda do professor. Construa uma tabela simples. No dia marcado, discuta os aparelhos com o maior consumo de energia elétrica e a forma de minimizar seu tempo de uso. Então, esse trabalhinho aí, vocês vão fazer, tá? No caderno de matemática. E aí, vão fazer junto com a família. E vai entregar no dia, na nossa próxima aula. Hoje é terça, a tia vai dar para vocês entregarem, vai dar um prazo de uma semana. Vocês vão entregar na próxima terça-feira, certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de matemática. E aí, vamos lá.